Auditoria, controle interno e gestão de riscos, vamos fazer uma pequena introdução dessas três ferramentas que nós vamos estar tratando nesse treinamento. Os sistemas de controle interno são estabelecidos a partir de uma meta a ser atingida. Pode-se atingir tal meta de várias formas. O risco normalmente é definido como a incerteza de que um resultado ou de um evento não venha a acontecer. Controle interno é definido como um processo efetuado por todos os participantes da organização, voltado para fornecer um grau de segurança razoável no tocante à obtenção dos objetivos, e verificácia e eficiência das operações. E aqui nós encerramos esse treinamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho